Galera, bora beber, que amanhã ainda é domingo, olha, não tenho o que fazer Galera, bora curtir, que eu já tô virado, tô é longe de dormir Galera, bora beber, que amanhã ainda é domingo, olha, não tenho o que fazer Galera, bora curtir, que eu já tô virado, tô é longe de dormir Tá aí, tô nem aí, já comecei sem dar prazer, a vida curta e eu só quero é curtir Depois até deixar a pessoa mais fina, só nessa semana é a terceira namorada Manjei de todos os bar, se hoje eu vou beber na rua, soma todo o volume, vou dançar a luz na lua Galera, bora beber, que amanhã ainda é domingo, olha, não tenho o que fazer Galera, bora curtir, que eu já tô virado, tô é longe de dormir Galera, bora beber, que amanhã ainda é domingo, olha, não tenho o que fazer Galera, bora curtir, que eu já tô virado, tô é longe de dormir Tá aí, tô nem aí, já comecei sem dar prazer, a vida curta e eu só quero é curtir Depois das dez eu já não penso mais em nada, só essa semana é a terceira namorada Manjei de todos os bar, se hoje eu vou beber na rua, soma todo o volume, eu vou dançar a luz na lua De madrugada, tome cachaça, o sol nascendo e nós fazendo farra Galera, bora beber, que amanhã ainda é domingo, olha, não tenho o que fazer Galera, bora curtir, que eu já tô é beber, tô é longe de dormir Galera, bora beber, que amanhã ainda é domingo, olha, não tenho o que fazer Galera, bora curtir, que eu já tô virado, tô é longe de dormir Tá aí, tô nem aí, já comecei sem dar prazer, a vida curta e eu só quero é curtir Depois das dez eu já não penso mais em nada, só essa semana é a terceira namorada Manjei de todos os bar, se hoje eu vou beber na rua, soma todo o volume, eu vou dançar a luz na lua De madrugada, tome cachaça, o sol nascendo e nós fazendo farra Galera, bora beber, que amanhã ainda é domingo, olha, não tenho o que fazer Galera, bora curtir, que eu já tô é beber, tô é longe de dormir Galera, bora beber, que amanhã ainda é domingo, olha, não tenho o que fazer Galera, bora curtir, que eu já tô virado, tô é longe de dormir É chapéu de cor, ele me deixou E agora com o Rihanna, menino, tem que respeitar essa dupla É na pegada do Rihanna, o vaqueiro muito porró Valeu, mestre de Rihanna Cuida aí Valeu, chapéu de cor E agora com o Rihanna, menino, tem que respeitar essa dupla E agora com o Rihanna, menino, tem que respeitar essa dupla E agora com o Rihanna, menino, tem que respeitar essa dupla